A Federação Angolana de Andebal deseja à família do Andebal festas felizes e ano novo cheio de saúde desportiva. Em meu nome pessoal e em nome da Federação Angolana de Andebal eu tenho o vado do prazer de desejar a todos os desportistas angolanos especialmente à família do Andebal Feliz Natal e ano novo próspero. Que esta quadra festiva corra com muita harmonia de acordo com as nossas tradições. Que o novo ano traga muita felicidade, muita saúde e muitas realizações para todos nós. Federação Angolana de Andebal. Juntos e unidos pelo Andebal.